Nunca vi tantas Não, já vi uma vez Parecia papel picado Mas olha que coisa linda Olha Parece Fiz capisca de Natal Fiz capisca Minado De ovnis Na verdade eu acho que já são nove mesmo Olha lá Fiz capisca de Natal Fiz capisca de Natal Fiz capisca de Natal Olha o grande Parece o Starlink Ai tá tão bonito Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.